Em seguida, nós daremos continuidade aqui à lista dos oradores escritos. Senhor Presidente, dia 15 de março foi um dia histórico. Foi a maior manifestação da história do Brasil num regime democrático. Milhões de pessoas foram às ruas e, diferente das outras manifestações, sem nenhuma participação do poder público, sem nenhuma participação dos sindicatos, sem nenhuma participação dos partidos radicais de esquerda, sem nenhuma participação do PT. Nas manifestações das diretas tinham todos esses que citei. Nas manifestações do impeachment do Collor, aliado do presidente Lula e da presidente Dilma agora, inimigos na época, do presidente Sarney, quando nós tínhamos a participação da população contra a inflação, todos esses estavam juntos, inclusive nós. Agora não, eles estavam fora e o povo presente. Nós estamos aqui para agradecer a população que foi lá dizer, fora PT, fora corrupção, chega de petrolão. Nós não aceitamos mais nesse país... Nós não aceitamos mais nesse país, a população foi dizer, o cinismo de ver o maior roubo da história do Brasil, da história de qualquer país democrático, nesse episódio. Quando a gente ouve a notícia dos roubos na Petrobras, do mega roubo da Petrobras, se fala em bilhões. E as pessoas devolvem dinheiro na delação premiada com valores de vidas inteiras de milionários que trabalharam como se fosse troco. 100 milhões de dólares o senhor Pedro Barulho defendeu, coisa que ninguém sabia quem era. Era simplesmente um gerente da Petrobras. Esse gerente foi nomeado pelo governo do PT para ser diretor financeiro da Sete Brasil. Foi isso que a população foi para a rua. Em São Paulo e no Brasil inteiro, na Bahia, participei lá e sei que muitos dos nossos colegas participaram e estamos felizes de o Brasil... Conclui, senhor presidente. Só para concluir. Estamos felizes de o Brasil já ter dado esse sinal. Chega de PT, chega de corrupção. O Brasil não aguenta mais um governo que tem uma visão atrasada ideologicamente, incompetente no sentido administrativo e econômico e que rompeu todas as barreiras éticas. Nós temos hoje uma crise política, nós temos uma crise econômica e temos uma crise ética. E a população de baixa renda está sentindo no preço da alimentação, está sentindo no preço das tarifas energéticas, no preço da gasolina, está sentindo no dia a dia aquela palavra que deixou de existir na época do plano real, o mais perfeito plano que foi executado de combate à inflação. A palavra caristia, preço caro para a população, principalmente a mais pobre. Presidente.